Fala aí, galera! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Espero que sim, que eu do lado aqui tá tudo ok. Então, dessa vez a gente veio com uma proposta um pouco diferente, porque a Tati não tá se sentindo muito bem e tudo mais. Então, a gente... a gente não, né? Eu falei com ela, ela concordou e eu vou fazer um vídeo até que é um pouco antigo. Que a gente já tem no canal, mas só que a gente quis fazer ele com um pouquinho melhor, com uma qualidade melhor pra vocês. E é como fazer uma pizza caseira. Pizza? Falei certo, né? Pizza! Pizza! Caseira. Ela é muito boa, ficou maravilhosa. Massinha de pão perfeita. Façam em casa, segue o vídeo com calma, até o final vocês vão gostar e vão fazer igualzinho, vai ficar perfeito. Vamos lá! Então, pessoal, pra começar a gente vai ter que misturar o fermento biológico no açúcar. Esse aqui é aquele fermento biológico seco. E uma colher de açúcar. Bem caprichado. E aí, então, a gente mexe. Deve ficar bem mexidinho, cuidado pra não cair. E aí, vamos deixar o mais homogêneo possível. Pronto. Pronto. Agora a gente bota de lado. E agora a gente vai jogar, de uma só vez, Meio quilo de farinha, direto lá no pote. Já foi. Meio quilo direto. Aí agora a gente vai acrescentar 200 ml de leite. A mesma quantidade de água. O nosso fermento com açúcar. E um ovo. Um ovo. Foi. Difícil, né? Então, agora a gente mexe. Mexe, 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 e mexe. Vai mexendo. Mexe, até ficar bem homogêneo. Olha, como é que tá ficando. Agora que já tá bem mexido, A gente vai começar a acrescentar mais farinha. A gente vai acrescentar uns poucos, Até dar o ponto. E tá começando a ter que parar de usar Com a colher. E começar a usar a mão. Ó. Tá nesse ponto, já não dá mais pra mexer com a colher direito. Então a gente vai começar a usar agora a mão. Mão da massa. Mão da massa. para a massa não colar tanto na mão é você botar farinha na mão sem farinha a sua mãe joga a farinha assim bem na mão que aí vai colar mas vai colar menos ó tá vendo ó ó como já cola menos você que vê que ainda precisa de mais farinha bota mais farinha só tome cuidado não botar muita farinha e se botar muita farinha a massa ela ficar tipo quebrando esfarelada estranha aqui a minha já tá boa de farinha só ter paciência e sovando vai chegar no ponto tá vendo gente ó textura ó não cola mais tá vendo aí agora é hora de descansar a gente deixa descansando pelo menos meia hora aí a gente vai cortar os pedacinhos vai estircar na forma deixa descansando no vão de meia hora e aí sim pode tocar o recheio e jogar no forno então pessoal depois de ter ficado um pouquinho mais de uma hora descansando olha o tamanho que ficou como é que enxou agora vou separar os pedacinhos esticar no tabuleiro para de novo descansar mais pelo menos meia hora e aí sim rechear e tá pronto então pessoal aqui como ficou enxou entrou bastante ar né e agora vou dividir e vou preparar nos tabuleiros e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto